Bom dia, bom dia pessoal, tudo bem? Ontem a Cristal veio aqui Dar um super presente pro vô Hoje eu vou fazer um marketing Ele tá lá fora? Ele não tá lá fora? Não tá? Desde as sete horas ele tá lá fora Nossa, o que eu ia falar no vídeo agora? Ele agora tomou remédio Que eu falei assim, não vai tomar remédio Ele tomou remédio e saiu de novo O que eu ia falar? Aqui no vídeo Tenho certeza que meu vô Já tá pronto aqui esperando Porque hoje vai lá no John agradecer O John lá, sabe? E aí Eu sabia Ele vai estar esperando aqui Eu falei Ele vai estar sentadinho aqui esperando Tá desde as sete horas esperando então Lá Sei lá, tava sentado No frio No frio No frio Ai gente, tô falando pra vocês que meu vô Ele Tem muita ansiedade, cara Cadê ele, hein? Cadê o velho? Ele tá aqui? Aqui ele não tá Ué Cara, eu Não, ele não tava Eu passei da área Ah Lá, lá, ó Onde você tava? Onde você tava? Onde você tava? Fui comprar salsinha É Pra temperar Fazer tempero Temperar E pegou meu remédio Que o dinheiro Ele tava certinho Ele pra pagar o limpo Ele catou tudo Eu tenho dinheiro aqui, vô? Não, eu tenho Ai, meu Deus Eu tenho água ainda Como que ele vai comprar salsinha pra murchar? Não Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Ele tomou pinga hoje já? Não Eu ouvi isso aí, cara Eu ouvi isso não, né, cara Oi? Tudo bem? Tudo bem Então tá bom E o senhor? Graças a Deus, tô bem Tá preparado pra fazer a propaganda hoje? Opa Tá preparado Fala pra ele de ver Pra que ele tá aqui em ontem Ó Já usou a bombinha hoje? Não A que? A bombinha Não vou usar isso aí agora Pode usar Ó Tá chiando? Tá chiando Tá chiando Não é pra usar? Pode usar É pra usar É Ali, meu Deus do céu O que que ele quer mexer com essa lixa agora? É Lixar o dedinho Lixa de pedreira, gente Lixar o dedinho Isso Toma o remedinho Aí sim, ó Vai Vamos lá Calma Pera aí Deixa o remédio descer Ah Tá bom então Deixa o remédio descer Eu fiquei sabendo Tá doendo? Não Eu fiquei sabendo Que você tava Vai quando dói eu vou te falar É dói Ó Que que você tava fazendo lá fora no frio lá? Eu tava Esperando a mulher da reciclagem pra sair Queria pegar o saco ali É E sexta-feira eu pus o saco aí E não tinham me posto o saco vazio Aí eu falei pra ela, né? Pedi o saco Falei Acho que sexta-feira não puseram Ela falou Pus sim Eu falei Então roubaram Aí Mas ela me deu outro saco vazio Você tá bom? Tá bom Pera aí Hoje ele vai lá fazer propaganda lá Não, 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 não Ó Deixa o checo aí, ó Tá bom Ó O chapadeiro Oi? É Ehehehe